Zico Minas importou do Rio Amarelo Beijei o beijoqueiro Na televisão Acabou-se a inflação Barato é o marido da barata Amazônia presa sua mata Pega na mentira Pega na mentira Barato o rabo dela Piso em cima a patinela Pega na mentira Já gravei um disco Voador Disse a Castro Alves Seu valor Em Copacabana Não tem argentino Sou mais moço que um menino Vê Papai Noel numa favela O Brasil não gosta de novela Pega na mentira Pega na mentira Forte no rabo dela Pisa em cima a patinela Pega na mentira Oh! Mas mercido no rabo dela Pega na mentira Pra Im prometida Ele é o rapporto global Frec Sonha a braga é feia, não é boa Já não morre peixe na lagoa Passa todo mundo no vestibular O amor vai se acabar Carnaval agora é um dia só Chessé, Suri, Guaraná e pó Pega na mentira Pega na mentira Tá pensando que é mentira? Tá pensando que é mentira? Cê não sabe, tem que ficar Pega na mentira Focou um navio, um sorrado, um apão Comece a gosto pra fazer cruzeiro, rapaz Pega na mentira Pega na mentira Foi lá pra Paraíba Voltou com o porão cheio De babacana, de carne, de óleo E aí chegou Pega na mentira É, jurou pelo sangue da pele Pega na mentira E não tinha ido pra caçar baleia Pega na mentira Pega na mentira Pega na mentira Pega na mentira Tchau, tchau